Campeão da América e do Mundo, Maza, Maza, o maior goleiro da história do Grêmio. Na minha opinião, que eu vi jogar, foi o Mazzaropi, campeão do Mundo. Fala, Maza! Olá, galera tricolor, aqui é o Mazzaropi. Aqui, para dizer sobre a minha expectativa da participação do Grêmio na Libertadores desse ano, é de todo torcedor, de confiança, de acreditar que o Grêmio vai fazer uma excelente campanha na Libertadores, até porque nós temos time para isso, e o Grêmio conhece bem essa competição. Então eu acredito muito numa campanha boa do Grêmio na Libertadores esse ano. Um grande abraço a todos e vamos lá, vamos junto. Vamos junto acreditar, porque o Grêmio é forte. Muito bem. É gente boa, Mazzaropi. Mineiro de Alen, Paraíba, 71 anos tem o Mazzaropi. 71, tá jovem, jovem. Interaço. Jovem. E foi um grande goleiro, grande goleiro. No Vasco e no Grêmio. No Grêmio nem se fala, campeão da América e campeão do Mundo. Esse que vai falar agora foi vice-campeão da Libertadores. Enfrentou aquele Boca do Riquelme, que a gente viu agora há pouco, que hoje é presidente do... É do presidente? Sim. Do Boca, né? É a presidente. É. E disse que o Boca tem o maior jogador estrangeiro que já usou a sua camisa. Cavani. É. Não é assim estrangeiro se ele é argentino. Não, Cavani. Não caiu o uruguaio. Errou! Aí o seguinte, só que no Grêmio, que acharam que ele... Mas não foi o Celso Rio que não queria? Também. Patrício! Patrício! Fala aí, tua opinião, Patrício! Bom, falar um pouquinho do nosso tricolor aí, para 2024, especialmente na Libertadores, né, meu amigo Farid? O que vamos falar? O Grêmio não contratou muito, né? Teve, assim, duas boas contratações, que foi o Soteudo e o Diego Costa. Na parte defensiva, achei que o Grêmio poderia ter contratado mais alguém, sabe? Principalmente os zagueiros. Talvez um primeiro volante para um Libertador seria muito importante, né? Mas as expectativas para 2024 é muito boa, né? Principalmente com o Grêmio. A gente tem que pensar positivo, pensar que o Grêmio é um time copeiro, um time que pode, sim, surpreender, né? Apesar de que tem outras equipes que contrataram muito mais, né? Contrataram muito mais e isso conta muito, né? Então, o que a gente espera é que o Grêmio se supere, como sempre se superou para conseguir seus títulos, né? E é o que a gente espera aí para esse ano de 2024. Valeu! Grande abraço! Valeu, Patrício! Tem razão, Patrício, Sérgio, quando disse que o Grêmio contratou por... Eu gostei da opinião dele, opinião crítica.